Inclusive a gente tava conversando, lembra? Que quem botou esse apelido em mim foi o Vladimir Costa. Conta essa história aí. Que ele me viu com a roupa de infantaria de selva. O Braddock, né? É, o Braddock. É de estás parecido com o Tio Quinóris. O Braddock. Manda até um abraço pro Vladimir. Olha aí, o Vladimir Costa não sabia dessa. Então, Gerson, o Braddock, então é o cara que... Ele que botou esse apelido em mim. E nós saltamos juntos. Eu, o meu irmão Gilson, o Fabrício e o Vladimir Costa saltamos de paraquedas juntos. Foi primeiro um, depois o outro. E desde essa época que eu fazia a sobrevivência na selva, rapé, o paraquedismo, que ele viu antes da gente com aquela roupa, né? E veio com essa história do Braddock até hoje, Rob. Tio Quinóris, né? É. Até parece que eu sou parecido com o Tio Quinóris. Papo Nostalgia